Música 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 Nessa montaria você vê Fabiano Vieira montando o touro Flight Risk E ele completou essa montaria a 8 segundos, a segunda montaria do evento, fez 86 pontos Música 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 Agora com vocês aí na telinha, o Coaten Chassis a bordo do Buckle Up e ele fez 87.25 Música 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 O Breno Eldred, ele montou o touro Danny Boy, mas não completou os 8 segundos, como você pode ver aí nessa montaria Música 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 O Romildo Rodrigues também foi outro cowboy que não conseguiu completar os 8 segundos e ele montou o touro Low Dog Música 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 Rafael dos Santos montou o Milkman e fez 88.75 Música E o Ezequiel Mitchell montou um dos meus touros favoritos, Sweet Pro Bruiser que é tricampeão da PBR e não conseguiu completar os 8 segundos Música E o Chiselet mostra porque ele é o touro número 1 do mundo neste momento então não deu para o Maison Taylor e acabou caindo antes dos 8 segundos Música 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 O Maurício Gula Moreira só ficou 2.75 segundos em cima do touro I Am Legit Too Música Música Cowboy número 1 do mundo, José Vitor Leme ele montou o touro Safety Meeting e fez 90 pontos no Championship Round na rodada dos campeões Música Música O pessoal adora essa comemoração do José chutando o capacete igual ele chuta a bola no futebol Música Música Contente S fez 90 pontos 25 montando o touro Cool Customer no Championship Round na rodada dos campeões Música 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 Nathalinha agora Fabiano Vieira o grande vencedor deste final de semana Aí é o Championship Round e ele enfrentou o touro Bullseye e fez 89.5 pontos vencendo então essa competição em Oklahoma Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal